e aí pessoal beleza bem vindo ao canal de suas obras pessoal hoje vou compartilhar uma coisa diferente né meu canal tá sempre inovando aí postando coisas diferentes né talvez alguns conteúdos aí que as pessoas ainda não viram e passa a ver aqui no meu canal hoje vou falar sobre a pimenta preta né pimenta negra e essa pimenta negra é é muito interessante porque ela nasce a única que nasce escura e fica dessa forma ela não muda só a coloração de forma alguma né tô com uma aqui na minha mão aqui ó não muda essa coloração dela tá sempre assim então quem é adepto de pimenta né deve apreciar muito diferente para mim também foi novidade né ganhei essa semente aí de muda né acabei plantando e já fiz a algumas colheitas mas hoje deu 5 minutos aqui resolvi postar para vocês aí compartilhar com vocês aí então quem é adepto de pimenta aí e quem não é também vai ficar conhecendo essa qualidade de pimenta aí eu achei muito interessante mesmo muitas pessoas aí ainda não conhecem né e passa a conhecer aqui no canal de seus olhos se vocês gostaram desse conteúdo tem algum parente algum amigo aí quer chegar em pimenta também quiser mostrar pra eles também esse vídeo aí ó compartilhe com eles aí é não esqueça de deixar um joinha pessoal lá embaixo lá para dar mais moral e para o meu canal aí vai crescer mais cada vez mais e mais quanto com vocês aí do outro lado né beleza espero que vocês gostem desse visual aí dessa pimenta aqui ó vou dar uma outra focada aqui melhor para vocês aqui e essa neide aqui a divulgou essa pimenta por aí ó não é acho que foi as primeiras mudas e de uma forma de outra acabou vim parar aqui ó não é e eu tô compartilhando com vocês espero que vocês tenham gostado desse conteúdo se gostou deixe seu like é ou não é bacana não é coisa diferente aqui no meu canal diferenciado mesmo não é então é isso aí se gostou não esqueça do joinha um abraço Deus abençoe a todos fico com Deus fui